Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E daí? Quem se importa com o que eu penso? Eu penso no que eu quiser Sim, mas se você não tiver focado durante uma missão, começa a me afetar Eu já pedi desculpas Olha, me diga no que anda pensando Pode ajudar a se sentir melhor Somos parceiros, não somos? Tem uma coisa que eu me pergunto, desde que a gente enfrentou o Mers Eu me pergunto o que eu poderia ter feito para salvar a Nanashi Eu li o relatório Pela situação, achei que seria bem difícil salvá-la O Sétimo e o Sr. Sasuke usaram todo o seu poder E você também se esgotou, não é? Sem contar que o Anel da Maldição Proibida que eles criaram é muito pesado para o alvo Você fez sua parte A informação sobre a Maldição Proibida é algo que aprendi com meu pai Mesmo assim, eu não consigo deixar de pensar que tinha algo que eu poderia ter feito Isso fica girando na minha cabeça e aí eu acabo perdendo o foco Eu sei que é idiota Buruto Oh Ei! Por que nós três não jogamos Ninja Heroes de novo? Hã? Aposto que você não jogou desde que tudo aconteceu Essa deve ser a distração que você precisa Mas... Se você jogar um dos seus jogos favoritos, eu aposto que você vai se sentir menos triste Você tá dentro, Mitsuki? Sim Então é isso Nós nos encontramos lá quando terminarmos Valeu, até mais! Cara, ela sabe ser insistente É o jeito dela cuidar de você É... eu sei disso, mas... Ninja Heroes Eu acho siitä emушas Eu acho que vocês se não pegam Eu acho que sim Meu quanto que você fei Eu acho que tudo seja Eu acho que você foi Eu acho que eu isso É o jeito ou você Eu houchi Eu acho que soube Você é um grupo